Música Conferir a sala de aula para realizar a prova, aguardar o início do exame e tentar controlar a ansiedade. Essa foi a situação vivenciada pelos candidatos a vagas de estágio na Câmara de Vereadores, antes do processo seletivo realizado no início da tarde de sábado, dia 28 de julho, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Aracy Barreto Saks. A seleção foi coordenada pelo Centro de Integração Empresa-Escola e teve duração de uma hora e meia. O certame é destinado ao preenchimento de 13 vagas e a formação de cadastro reserva para estágios de ensino médio, técnico e superior nas áreas de informática, ciências contábeis, jornalismo, letras, língua portuguesa, relações públicas, economia, administração de empresa ou ciências contábeis, direito, e-design ou desenho industrial. A avaliação é exclusivamente objetiva através da prova, são 20 questões, 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de informática e 5 questões abordando a legislação municipal e o regimento interno da Câmara. Como a prova é só objetiva e a prova é geral, igual para todos os candidatos, como nós temos candidatos de nível superior a partir do quarto semestre, conforme era previsão digital, e temos também estudantes de cursos técnicos, ensino médio participando, então se procurou fazer uma prova não tão difícil, porque na verdade cada curso vai ter a sua classificação, vai ser por curso. Conforme a coordenação do processo seletivo, a seleção teve 213 inscritos. Um dos participantes é Melori, que busca a vaga na área do direito. Ela pretende adquirir mais experiência profissional. A expectativa é abrir uma porta para que no futuro eu possa atuar na minha carreira. Já Alexandre quer emplacar na vaga para design. Ele acredita que a oportunidade é incomum, já que o serviço público não oferta tantas vagas para essa área. Acho que é uma oportunidade bem diferenciada até para a própria vivência profissional. Eu acho muito importante a troca de experiências desses profissionais que estão cursando o terceiro, o quarto semestre, o curso técnico, que no caso da informática, com a Câmara de Vereadores. Pois nós vamos passar a nossa experiência aqui como legislativo e eles vão passar para nós a qualificação que eles estão tendo nos seus cursos. Os candidatos já podem conferir o gabarito preliminar no dia 30 de julho, a partir das 4 horas da tarde. Já o gabarito final pode ser acessado no dia 2 de agosto. As informações sobre o edital completo da seleção de estagiários e demais etapas do concurso podem ser acessadas através do site da Câmara, www.câmara-sm.rs.gov.br, na sessão concursos. E do site do CIE, cers.org.br. O resultado final já sai no dia 8 de agosto e já na segunda quinzena de agosto ela pode começar a chamar os candidatos. Música